Cristiane de Chaves, que é zeladora e mora no bairro São João, no município de Pato Branco, foi uma das contempladas com o sopão promovido pelo projeto Jojoocas, uma vez que a filha de 8 anos frequenta a instituição. É bem importante para as pessoas carentes aqui do bairro, muitas vezes vai saber se tem a condição de dar esse alimento para os seus filhos, acho bem importante, bem bacana esse projeto, é bem especial para nós aqui. Assim como a Cristiane, um total de 120 famílias tiveram a oportunidade de retirar um kit, preparado por voluntários. O kit, por sua vez, era composto por pães e uma deliciosa sopa, que foi cuidadosamente elaborada pelo chefe de cozinha, Odileme Trutti. Nós fizemos aqui sopa de verdade, nós utilizamos batata inglesa, batata salsa, abobrinha, cenoura, cebola, salsão, utilizamos também calabresa, provavelmente várias especiarias também para dar um sabor especial. É a primeira vez que o Projeto Jojocas, que atende crianças de 0 a 15 anos, recebe uma iniciativa como essa, focada na preparação de um sopão durante o inverno. A gente aceita tudo, tudo que for para eles a gente topa, e deu certo que deu um dia de frio, né? É o primeiro evento que a gente faz, assim, de entregar sopa, né? A gente já fez ceias de Natal, mas isso eram outras preparações, um batalhão de gente ajudando. É a primeira vez que a gente faz, assim, uma sopa em balde para entregar no inverno. Nós já fizemos uma entrega de sopa, mas de legumes, né? Nada cozido. Então, as crianças gostaram bastante da ideia. A ação foi organizada pela empresa Atlas Eletrodomésticos, que se dedicou a atender famílias cujas crianças frequentam o Projeto Jojocas. Vem muito de encontro com o fazer o bem. A Atlas tem muito isso no DNA dela. A gente trabalha muito com esse propósito de ir além de uma fábrica de fogões, de produtos. Devolver para a sociedade um pouco do que a empresa conquista. Então, é a primeira edição, né? É muito bem recebida. Creio que a gente faça novas edições, porque é muito bacana você ver o sorriso das crianças aqui junto. Passar a tarde aqui com elas é incrível. Além disso, mais de 10 voluntários contribuíram significativamente na preparação da sopa e na organização da entrega dos alimentos. A cozinha é muito fácil trabalhar com esses voluntários que estão dispostos a fazer o bem. Então, sem dúvida, é uma experiência gratificante.